O normal player tá ganhando aqui velho, chora mais. Couro de Citerão, apareça para o inimigo como leão de Citerão, apareça como filho de Zeus, aumenta a reposição. Ouro, adoro ouro, já falei que adoro ouro? Hum, uma ruína na outra cidade ali. Tentar juntar esse crescimento, vou pegar level 3, já melhorar esse negócio aqui também, que aumenta a satisfação na província. Já me ajuda a evitar, fora que isso aqui tira influência, mano. Eu tenho que construir um negócio de influência. Com o de Noctilus? Ele fala alguma coisa de Count Dracula, parece que ele fala Count Dracula, é o que eu entendo. Ele fala Count Dracula, raise, mas acho que ele fala Count Noctilus, sei lá. Sussurros de Hades, comunique-se com o antigo herói por meio da mecânica de voz. Mas eu fiz isso já... Enéas, filho que a divina Afrodite deu a Anquizes, acatou o alerta dos honrados mortos. Seu reino está em paz, mas seu coração não se sente os problemas ainda estão por vir. Na antiga Troia, a discórdia se espalha entre os filhos de Premo, enquanto os reis da Trila, do outro lado do mar e Gil, convocam aliados para a guerra. Seu pai Anquizes aconselhou a seguir as tradições dos antepassados, para que seus homens saibam que são guiados pela honra dos mortos. Ok? Madeira real. A madeira molda nossas armas e transporta nossos guerreiros pelo mar e expanda nossos depósitos de madeira. Muito legal. Falou, Felipe, tem mais, mano? O melhor live da minha rua, pô, agora até fiquei honrado, velho. Depois dessa aí... Não tem nem como falar que não. Quem é esse cara aqui, mano? Manius Frigius, Manius Frigius, quem são vocês, Manius Frigius? Vocês têm três povoados abaixo de mim. Parecem estar carentes de atenção. Qual é a defesa? Set Camp, aqui. Esses Manius aí. A construção de influência é essa aqui, né? Faz aqui para pegar a influência. E acho que depois eu vou pegar esses caras aqui então, né? Já que eles estão folgando por cima de mim, velho. Tô achando que é quem aqui. E aí, Pedro? Ah, o cara rouba duas cidades de mim e falou, paga bronze aí. Ah, tá. É só porque você quer mesmo que eu vou pagar. É cada um, viu? E aí? O cara veio aqui tocar uma ideia só. Colou do meu lado aqui. Eu tenho um tratado com você? Não. Então foda-se. Some daqui, meu. Podia resolver automático, mas eu sinto que o jogo vai matar muito mais do que deveria morrer. Então, vamos lá. Hmm. Mapinha estranha. Eu sempre esqueço de dar para fazer isso aqui sem sofrimento. Eu sempre faço a formação do jeito mais difícil do mundo de arrumar. Uma dica aí para quem jogou a Total War aí, ó. É um negócio que você pode colocar onde você quer as unidades quando a batalha começar. Tipo, na hora da formação. E se eu não me engano, salva isso. Enfim. Se você fizer assim agora, eles vão colocar na ordem que está aqui embaixo. Mas é um negócio que não tem o que todo mundo fazer. É, então acho que eu não salva mesmo, não. É que, ó. Mas se vocês verem aqui nas armaduras dos caras, velho, tem uma moda que voltou recentemente aí em 2019. Que é desde essa época aqui, ó. Aqui, ó. Sandália gladiador, mano. Voltou recentemente isso aqui, velho. Só abrir o Instagram. Galera aí seguindo modas e tendência da época, mano. Vamos lá para incomodar ele com os projetos. Nagash foi fraco. Vamos lá! Sem hesitação. Sem perguntas. A batalha, Harden! Vem fora! É isso aí! Não consigo ver nada! Se você estiver embaixo desse moinho aqui, vai ser uma delícia. Por favor, esteja embaixo desse moinho. Vocês estão embaixo desse moinho. Vocês estão embaixo desse moinho. Nossa, vocês estão muito embaixo desse moinho, velho. Pode incomodar os caras lá, velho. Não precisa esperar a gente, não. TROY FOREVER! 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 O inimigo tem mostrado seus unidos escondidos Vem pra cá, pega esse cara aqui... Menor? O cara mandou um menor! Flávia! Espalha suas ordens! Ainda não, Weiss! Espalha sua ordem! É muito mais satisfatório ver as lanças caindo do que uma linha branca. Abençoe! 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 Corte-os! Agora vamos encontrar as soles! Amém! Fale-se! Fale-se! Abençoe! Abençoe! Corte-os! Abençoe! Abençoe! Ele está muito perto de gostar Hades tem acreditado o herói inimigo Ali Não tem natal na Europa É outro planeta Você acha que a Europa está no mesmo planeta que o Brasil? Jamais Hades tem acreditado No mundo Isso é um dos nossos planetas O que é a Europa? O que é a Europa? O que é a Europa? A Europa? Melhor infantilidade de perseguição que eu peguei até agora nesse jogo E olha que a milícia do Spartan lá era muito boa também Tem 4, pega esses aqui Eu vejo a hora de pegar as carruagens pesadas troianas Isso aqui você ganha por saquear minhas terras, seu vacilão Peguei a reposição Já tem outras áreas deles aqui Víctora, espera! Nosos captivos nos servirão Sem hesitação Vem para a glória No Cruzeiro de Kings 2, a Felha Fê e a Helene que volta a Renar no Império Bizantino Eu não faço ideia de quem seja, desculpa Grito de alerta raio, esse aqui aumenta a defesa corpo a corpo Hummm Pera isso aqui Ah, que susto! Por que no gigante? Por que no gigante? Gigante! Obrigado pelo follow, seja bem-vindo Ao menos seja uma giganta Aí seja bem-vinda Mano Tô com 15 mil de alimento Não tem nada pra fazer com isso O pior é que as unidades desse cara são tão baratas Eu acho que dá até pra tentar montar outro exército Sério, porque tipo É 60 uma infantilha pra ele 30 aqui, ó Só por curiosidade Lá vou eu quebrar minha renda, pessoal Tô aprendendo a jogar Você dá dica em sua live, mano? Ups, se você quiser perguntar, fica à vontade, cara Estamos aí pra isso Não sou o melhor do Brasil, mas Posso tentar te ajudar em alguma coisa Caga, gostei desse cara aqui, hein Machado de Eriquistão Isso é nome, velho? Mais um de motivação Pode ser lá encerrar o turno E Ares ter o status respeitado com sua facção Ah, mas esse negócio é uma merda, mano Mas tem de vencer a batalha também, né Esse aqui é um dos melhores Opa, com certeza não Ela acha que o melhor do Brasil tá na live Aí, ó O João aí O João é nosso tryhard, velho Ahn... Pirar o devastador pro voado Encerrar o turno de saque Ah, vou pegar esse cara aqui mesmo Ai, minha renda Uuuuh Tá, felizmente as unidades ainda são até que baratas Tipo aqui, ó 50 Dá pra montar um exército Galera Nomes criativos para o senhor simpático de arco e flecha aqui Nosso veinho Só mandar Como os deuses vão Aristóteles, cara O Aristóteles é conselheiro, velho Pode ser Aristóteles Fala outro filósofo aí Da época de Aristóteles Pratão, é Pratão, é Pratão era o nome do filósofo Com certeza Grande Pratão Pra calcular a viagem da flecha Agora Vamos fazer uma Vamos fazer uma Colocar Arist... Arist... Plato Que aí fica Aristóteles com Platão Ah, ó Ó Se ligou na criatividade do cara, né, velho Aristoplato, velho Piton Piton não, mano Aristoplato Aristoplato Piton Coloca Pitágoras pra calcular a hipotenusa Pit... Ta... Go... Tom Aristoplato, Pitagotão É... Aristóteles, Platão, Pitágoras e Piton Isso tá louco, velho Não cabe mais nome pra trocar a dívida aqui, não, velho Top 10, nome do Brasil, velho Serving Ares Eu entendo Hum... Você colocou uma guarnição de 15, só porque eu ia atacar nesse turno, não é um assunto desgraçado E aí, aí, aí Não faça Ataca como um Por honra Aristoplato Eu vou deixar você numa... Cidade ali que está... Com ordem público horrível Que precisaremos de você, meu caro Melhor esse daqui E vamos aqui brigar com essa galera Lycomedes Mas... Na desparta eu não conseguia recrutar nenhum arqueiro Tem que recrutar arqueiro nessa aqui Hum... Tem um lugarzinho interessante aqui pra eu atacar É deveras curioso Vamos forçar essa parada aqui Vem meus corredores aqui Quando eu abrir a oportunidade vocês dão a volta É, mandaram menor de novo Menor Vem pra cá vocês É foda aqueles fundaeros Eles vão atacar palha bastante Mas... Se eu conseguir destruir a linha de frente deles ali Os fundaeros não serão um problema Ele em nível 16 vai tomar pau pro cara level 1 Só avisando É só você não mandar ele pra duelo Ele usa um arque e flecha, João Zen, sério que você não sabia disso De mudar a ordem? Eu sabia, pô Mas eu não uso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem uma habilidade que eu brilho o X-1 Eu tenho certeza que ele tem um alcance E não é maior que o seu alcance de Flash Você não é obrigado a nada nesse mundo, rapaz Não cai nas armadilhas que a vida te impõe Como por exemplo uma armadilha que eu montei aqui dos caramossadores Leroy Leroy Jackass Ok, vamos pra lá que a gente está sendo atacado Eu estou aqui brincando köpa Se está atacando Aplausos O que é isso? É, o senhor de arco aqui de guarnição está batendo no meu general O senhor level 16 vai apanhar, é de contábil João, esperava mais o top 1 do Brasil aí O senhor? Os guerreros foram derrubados Um ataque para o nome do Nias Corte-lhe aqui Nãão deixe ele fugir de Nias! Este corno não é muito insistente, hein? Machadeiros Não vai tão atrás não Finalmente quebrei aqui, cacete Já correu de vez aí, né? Dá para voltar Todo mundo nessa reta aqui Estou brigando com o cara que nem mandei esses atacados Só esse aqui que ficou brigando Agora vocês passam para cá Estão flanqueando todo mundo aí Muito bom O general deles voltou, está atirando flash em mim Desgraçado Acho que dá tempo de dar a volta com essa galera Antes de dar bosta ali do outro lado Os caras estão segurando muito bem aqui Caraca, melhor unidade do Brasil Os caras não fogem Caraca, melhor unidade do Brasil Pode voltar todo mundo aí que dá bosta Dê bosta, dê bosta, dê bosta Os estilingues são muito fortes Só você que não faz nada porque você não tem mais munição Tá, agora que a gente tem mais espaço aqui Agora que a gente tem mais espaço aqui Vamos usar um pouquinho mais a cabecinha, né? Depois que ela diz Dando perfurante excelente, por isso que eles machucaram pra caralho as tropas Tinha esses fundaeros renomados ali Tinha esses fundaeros Они deixando o que muda инов real Me주am seus pratos Na verdade oceanos pra caralho Eu esqueci de clicar Estabele suas ordens! Na marcha! Força! Força! Estabele suas ordens! Os que sobraram aí tem umas unidades pra pegar Caralho! Uma unidade sozinha e botou todo mundo pra correr Como assim meu parceiro? Desculpe-me, mas o que diabos? Que... 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 Todo mundo pergunta se o Zang está ganhando, se o Zang está jogando bem, se o Zang está sendo pro player, mas ninguém pergunta se o Zang está bem. É realmente um mundo muito triste que vivemos. Eu estou triste, Andrew. Estou triste que as batalhas estão muito tensas. Pensa nada, o pai deita a sua batalha aqui e torna essa foda, estou com calor para caralho. Pois é, está calor porque estou imaginando os caras lutando aqui. Aeneas de Dardanian. Aeneas de Dardanian. Aeneas de Dardanian. Estão juntos. Eu sempre coloco meu objetivo. Eu poderia mandar esse cara para me ajudar lá. Mandar com dois exércitos, já que as batalhas estão um pouco mais tensas e as vendas são baratas mesmo. Eu vou fazer meu objetivo. Pois é, aeneas está me deixando calor aqui. E aeneas de Dardanian. Os caras querem que eu pago e coisa do nada. A máquina às vezes dá um estrago, eu acho. Está tão quente aqui que tem uma belezinha na direita da minha tela. Não sei como é que está a sua tela aí, mano, mas no canto direito aqui é meu chat. Então, as belezas são vocês, no caso. Pare de montar exércitos imediatamente. Eu te proíbo. Como assim me amei o cara? Sim, jogar no edifício é lutar absolutamente todas as batalhas do mundo. Pô, uma chuvinha é essa. Vamos lutar na chuva, vai. Não muda nada mesmo da botar fogo na cidade. A lendária é uma coisa que eu nem tocarei nesse jogo, meu amigo. A pessoa tem que se odiar muito para jogar na lendária, velho. Vamos até aqui incomodar nossos amiguinhos. Os béis não bondados. Não existe, os preferidos! Aos 35% fracukes não mudarem! Olha os atusos うm Qual o valor de X? Depende, cara Se for um X tudo assim Fica em torno de uns 10 Eu acho Se for um X bacon aí Uns 12, vai É mais vendido Poxa, eu só respondi a sua pergunta, cara Caralho, mano Infelizmente virou crime querer responder a pessoa Você que faz a pergunta e reclama da resposta, maninho DJ Cleito Rasta, cabeça de gelo Olha a lança Olha que bonito, mano Só as lanças vindo, sem ter rastro branco falando que tem vindo algum projeto Olha que beleza, mano Quero ver se guarda-chuva segura Segura uma lança Vai dar não Aqui não vai dar Não vai dar essa porra Sai de casa, vem pra caralho Ok, vamos aqui pegar esse cantolas aqui Nossa, Zan, que lança grande você tem É pra cutucar melhor A estocada dela vai bem fundo Estes aqui assinaram a morte deles No momento que exporam suas costas Expuseram, não exporam Uma luta só Esta por um momento mee estratégia que parecia muito válida, mas, mas achar que não Vem para cá para abrir mais terreno Pode pegar esse cara aí Os deuses vão conosco Eu e FPS é a maior vergonha nacional do mundo Eu até poupo as pessoas de verem E aí Estava em um duelo, não estava em um duelo, o que está acontecendo aí? Eu solei 5 e quitei, tem que sair quando a gente está ganhando O bagulho é louco Continua avançando lá, galerinha do mal, vamos lá Não deixe ninguém morrer, eu sigo sempre Agora corre lá que vocês vão ficar tomando lança do cidadão Não deixe ninguém morrer Estamos chegando, amiguinhos Já pega esse monofilo aqui, arqueiro folgado Não deixe ninguém morrer Vocês não vão ficar assistindo duelo de camarote não Pode sair daí Isso é isso Força 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 Não 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 Sorry Tu Não Eu Tu Não Não Ei Esqueceu o seu do Insta? Aí já era, hein? Aí não dá mais pra ser um e-boy, velho. Eles vão pagar! Godstead! Avança! Godstead vai conosco! A verdadeira guerreira! A verdadeira guerreira! Desenvolvam para nós! Traga para um! Lá para eles! Hades tem acreditado o herói inimigo! Soled! Soled! Imediatamente! Soled! Espheres! Fale sobre eles! Soled! Vemos aqui que os fundaeros estão dando um pau na minha infantaria. Nem parece que eles usam estilingue. Vem! Estão prontos! Todo mundo pergunta se o fundaeros está ganhando, se o fundaeros está perdendo, mas ninguém pergunta se o fundaeros está bem. Você vai em breve mantê-lo para a vitória do inimigo. Honorable! O que é que eles estão ganhando? O que é que eles estão ganhando? Não é que eles estão ganhando! Gigi, garotos! Gigi! Bem feito! O que eles estão ganhando? A vitória está bem perto de que eles estão ganhando! O que eles estão ganhando? O que eles estão ganhando? Com sucesso, progresso! Um lugar que tem ouro! Adoro ouro! O que eles estão ganhando? O que eles estão ganhando? Defesa corpo a corpo, exército... Ataque corpo a corpo... Aumentar a moral do exército... Regenerar vida... Quando ativado... Regeneração divina... ... ... Não, isso ai não acho legal não... Mais 20% de alcance de movimento para o herói após a batalha... Ok... Parece interessante... Aeneas de Dardanian Tempos difíceis A pandemia acabou com o plano de muita gente esse ano, meu querido. Esse ano ia fazer minha primeira viagem solo, romanticazinha, top do rolê, todo jogado por água abaixo. Vem pra cá você. Paris só se for, meu amigo. Ah, se bem que depois do dinheiro que eu ganhei da Twitch dava pra ir pra Paris, tranquilo, mano. Se é louco, Aristoplato Pitagoton foi o melhor nome já inventado em toda a história desse canal. Não queria me gabar não, mas o bagulho tá bonito. Na real faz... esse aqui aumenta 30, esse aqui aumenta 50, né? Melhor aumentar 50. Destino chamou... por honra. Tô ricaço, maluco. Nadando em dinheiro aqui, em cadeira inclusive aqui, ó. Tô sentado em cima dos dólares aqui. Nunca me senti tão rico na minha vida. De saúde. O Dardanian é Lord. Não tem nada perto disso aqui, é louco, mano. A Waiter nas drogas. O cara quer que eu dou tudo isso pra uma aliança militar. Só porque você quer. É um acordo muito sem sentido da máquina, velho. Arquitetos militares. Construtores do reino ergam as mais sublimes estruturas militares que as mãos mortais podem criar. Resolvi o custo das estruturas militares. Maravilha. Sonho de Aphrodite. Sonho de Aphrodite. Olá, tudo bem? Eu vim fazer o cerco na sua cidade. Vá para eles! Ataca como um! A batalha guarda o sangue. Para nós vamos. Great deeds. Great deeds. Saudades das minhas dois de cerco espartanas. Saudades. Saudades demais delas. Vou guardar a madeira para conseguir os negócios no próximo turno ali. Heitor! Sai da minha cidade! Eu sei que o pai está rico gerando ouro, velho. Duas cidades gerando ouro. Hum... Isso aqui é pedra e vai vir na madeira. Eu já era muito pouca pedra por turno, meu querido. Você está pedindo demais. Então cuidado que se eles te atacarem fora da cidade, você wipe os caras e eles voltam em tags. Não acontece comigo não, mano. Já aconteceu isso na batalha do... Com a campanha do... Do... Menelau. Enfim, eles vieram mesmo para atacar fora. Então vamos lá. Tá... Os reforços vão aparecer lá atrás. Beleza. A gente espera eles... Deixa eu ver se tem algum lugar bacana aqui. Essa casinha é bacana aqui. Eu posso esconder meus caramossadores aqui, ó. E a gente dá uma volta na casinha e pega eles de uma maneira que eles nunca estariam preparados. Muito bom, vocês ficam aqui. Pode ficar aqui escondido mesmo, que aí vocês vão ajudar a flanquear aí quando precisar. A galera do machado também, porque não tem porque ficar em uma linha diferente de todo mundo. E aguardamos nossos reforços da superfície aí. Arcanthus, chegaram mais reforços! O inimigo está recebendo reforços. Isso é louco. O Aristoplato Pitagoton aqui chegou brabíssimo, velho. Troia em pessoa marcha contra eles! Achei que a gente que era de Troia, mas tudo bem. Cipada para se esconder nesse mato aqui, ó. Facilita até na hora de dar a flanqueada. Vamos tentar, vamos tentar. Todo mundo faz silêncio aí, para eles não descobrirem. Ih, deu boa, deu boa, volto, 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 volto. Estão muito perto da árvore ali. Esquece, esquece, esquece. Fica quietinho aí. O Aristoplato chegou, velho. Chegou como? Você é louco a escala, velho. Que homem. Que homem. Que homem. Muito bem. Tudo em ordem. Acelerar até o cara decidir o que ele quer fazer da vida, porque até agora eu não entendi o que ele está fazendo. Não dá para enxergar nada, né, velho. Mas apareceu, toma a flecha do Aristoplato aqui, velho. Não deu. Não, não deu. Perdão. Vamos fazer isso. Não deu. O cara tem muito estilingue, não é, velho. Quem vai se fodendo nessa brincadeira que sou eu. Todos os tirinhos do Brasil Tá com o cara ali? É foda, né? Vai pegar o cidadão ali Segura aqui vocês Todo mundo aqui, vem pra cá Leroy Jackens Pega essa milícia aí Sem moleza, sem misericórdia Sem perdão Vamos dar, ele pode atirar no general ali Como vocês conseguiram se aglomerar tanto Vocês também eram pra estar aqui já Aqui esse cara aqui Pode atirar no outro arqueiro deles lá Chazam de arqueiro Conseguiram passar aí, muito bem Vocês passaram no teste Vocês são realmente incríveis, não são? Qualquer coisa vocês param no caminho Qualquer coisa Não importa o que Persegue ali, vai ter muito cara pra perseguir Você vai ir pra cá Pode banquear aqui Aí, muito bom Aí porque vocês caçam Pode atirar em qualquer coisa Que vocês tivessem mexendo Como é que estamos aí, N.E.S Estamos atrás de um monte de arqueiro aqui Uma loucura generalizada aqui De perseguições Acredito que atirar nessa galera aqui Seria de bom uso para nós O general está quase morto Aristoplata ganhando o X1 O general está quase morto Aristoplata ganhando o X1 Eu vou fazer experiências Pegá-los Estarei seus líderes Fique em cima Os guerreiros estão se ralhando Honorable Traga-los 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 Traga-lhes Traga-los Traga-los Atira-los Atira-los Matem-los Ora Sim Digo Outro , AP Eu saí de Esparta, mas Esparta não sai de mim, que continua sendo um guerreiro nato abençoado por Ares. Embora agora somos a deusa do amor, Afrodite. Mate-os todos, mate-os agora! Aristo Plata ganhou seu x1 a distância e a Ness ganhou seu x1 mano a mano. Pode perseguir ai... Não precisa perseguir ai, perguntei sem querer em você, saia ai vocês. Uma das suas unidades não tem mais amunição. Vou pegar essa galera aqui Acelerada, já está todo mundo devidamente Põe atrás de alguma coisa Põe atrás de seus sonhos Mata esse danado Falta só essa galera aqui, ele tem 3 só Esse aqui acho que não chega na linha Devo machucar bastante eles, está de boa Os deuses me abençam Nossa cor de permuta Muito conhecido, pouco jamais ouvido o relato dos feitos desse indivíduo Para o bem ou para o mal Aumenta a moral, aura e influência da região E aí João, a guarnição toda machucada Toda machucada a guarnição Perdi o lanceiro boladíssimo Um novo e útil Recrute um agente Eu consigo? Atendeu a chamada Corações empáticos transformam a amizade em fraternidade Orindo pessoas em torno de causas mútuas e empreitadas conjuntas Reforçou suas próprias tropas diversas vezes Diversas vezes, uma vez Aumenta o alcance e aumenta a velocidade da infantaria na batalha Servente jovem Grandes guerreiros costumam manter um jovem aprendiz por perto Para ajudar-nos a fazer os diários Desfacção destruída Nice Poseidon Mas eu gostaria de pegar a sacerdotisa com certeza Para fazer a minha missão Acho que tem a gente época Ah tá Ares, Afrodite Já tem a da vez Tira Tira esse daqui Pode colocar E aqui também tem a cabana velho Todo lugar da pra fazer essa cabana O problema é que fica perdendo influência Mas Dá um do seu lanceiro ai que eu perdi o meu Ele está no meu Ataco corpo a corpo não vai ajudar em nada Disparo em movimento Top Aeneas de Dardania Será que é algo do lendário Não sei cara Se você estiver jogando lendário talvez lendário tem coisas que eu nunca saberei bom aqui agora que acabou de construir vou fazer esse aqui já da pra liberar a carruagem de arqueiro mas a infantilha também parece interessante vou melhorar minha linha de frente da pra fazer os dois esse aqui só gasta alimento e bronze vai gastar madeira e pedra então mete as duas condições ai mas esse cara não tem que parar em movimento também não é uma habilidade, você não viu? acabei de pegar uma habilidade a habilidade chama treinamento centauro aqui ó, treinamento centauro se você usar ela você pode atirar em movimento por 40 segundos se está funcionando eu não sei, não usei vou ficar no exército do cara ai vou ficar no exército do cara ai vou dar uns negócios legais para ele vou ficar no exército pensando em atacar essa galera aqui agora eles acham que só tem uma cidade também cadê o javalezinha tem duas aparentemente uma na ilha aparentemente uma na ilha a questão de forças parece estar igual eu sempre coloco meu objetivo eu sempre coloco meu objetivo como os deus aparentemente que devoram o difícil que seu povo trabalhou tanto para erguer pela manhã só estão cinzas this is so set vamos melhorar aqui o porto aqui eu sinto melhor que ao invés de deixar esse negócio da pedra que não vai me gerar quase nada por turno é fazer o negócio para dar 5% na região por causa do alimento dos portos vai me compensar muito mais a princípio a princípio fundador de dinastias não hesitações um momento pós batalha ou chance de sucesso de roubar o esporte dos mortos após uma vitória aumenta a chance de sucesso mas sempre rouba o esporte dos mortos eu acho que é isso aqui de aumentar o alcance de movimento após uma batalha pode ser útil dependendo da situação você fica aqui você fica aqui você vai sentir os deuses em seu sonho eu vou fazer minha eu vou pedir o estrategista veterano com os números a batalha esclarece o sangue como é que está minhas ordens públicas na ordem do pior para o melhor esse aqui está pior menos 32 um templo um templo ajudaria a manter a ordem dá satisfação? não triste é, dá uma satisfação só o do afrodite na verdade porque será né se espalhar amor a galera fica fica mansinha vamos ver se ele ganha uma habilidade de poder emboscar no ataque isso ai não bicho até então não parece mas eu não duvidaria não velho a árvore do menelau não tinha nada especial também então deve ser mais esse que o geral e esse próprio senhor de ser tipo escaramossador aparentemente não velho aqui ó atitude sombra provei uma nova atitude que garante ao herói uma chance de emboscar os inimigos ao atacá-los sim ele tem ah não tem nada especial não é Warhammer cara esse cara é tudo igual velho árvore de skills só a aparência que é única ou seja, vamos pegar satisfação aqui para não dar tão ruim o problema é mais pela influência né o problema é mais pela influência né estruturas menos 2 tributos estabilidade está menos 4 também quando passar estabilidade vai passar essa parada sim sim só status e nome velho e aparência sim só status e nome velho e aparência bom bom se até aqui você alcança não vai se alcançar até aqui né não sei se com 50 você alcançaria a cidade enfim a gente vai chegar perto dela de qualquer jeito vai amar se vocês conseguirem aí vai amar se vocês conseguirem aí destiny calls em frente à glória tá aqui agora da pra gente construir um negócio de 5% na província vai tirar um pouquinho da satisfação mas é um sacrifício necessário eu poderia pegar o que dava alimento por turno aqui né ah mas eu não tenho ouro ainda então esquece tem que aproveitar que essa cidade da Apolônia tá com pouca gente na guarnição pra pegar logo fazer só mais aquele cerco ali a gente encerra já a Enéas por hoje pra ir pra todo jogo pra não ficar mais o quarto dia de... quinto dia de Troia apenas escrutar uma unidade mítica eu não tenho Macaria foi destruída ih caralho facção não descoberta será que eu quero arranjar uma treta desse tamanho velho humm sei não hein nem sei onde os cara estão mano é bem provável que estejam aqui pra trás é bem provável ah só vamo mano let's freaking duties caralho caralho guarda são só dos cara almoçador fodeu opa sem querer usarem os bons augures ali que aumenta a moral do exército a gente pode fazer emboscada com o cara aqui pra caso tenha alguma engraçadinha ah não vai dar na verdade mas tudo bem se bem que é melhor deixar você mais recuado se vir alguém ali de trás putasso pra atacar a gente quanto que é de alimento que precisa mesmo pra trocar essa função aqui? 660 de pedra 1860 de madeira né eu vou trocar essa parada pegar o que dá mais alimento isso que alimenta uma necessidade muito brutal aqui próximo game LOL próximo game Shadow of War com certeza por que não Shadow of LOL o cara quer um pacto de inagressão comigo me dando bronze por aí esse cara sabe conversar o cara vem atacar em campo aberto e a quantidade considerável de pessoinhas pra brigar puxa retire-se fracassado vc fracassado vc 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 strategista vc 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 Eu quero pegar uma cidade lá, não alcançou o lixo. Isso é além de mim. A batalha espera! Pronto e pronto! Seu triunfo é assurado. Estão juntos. Companhão de Ares. Eu falei pessoal, eu falei com vocês. Por honra. Em defesa de Troia. Tem quantas cidades? 4, 5, 6, 7 acho. Pois é, eu só queria dar alegria em uma batalha espetacular. Aquela batalha seria muito espetacular se eu tivesse normal, mas, infelizmente, as pessoas preferem que eu seja um tryhard e fique aqui sofrendo na minha vida. É realmente triste. Construtores militares. A prosperidade do povo exige o tempo dos nossos melhores arquitetos para erguer edifícios militares. Vozes estiguianas. Você construiu um porto, agora Enéas pode se comunicar com o espírito de Teseu, o grande desbravador dos mares. Teseu. Pensa que o normal player só quer dar alegria do seu povo. Ele não está nem aí se ele é bom. Todo mundo ri do normal player, todo mundo critica o normal player, mas ninguém pergunta se o normal player está feliz. É triste, né, velho? Porque a sociedade nos torna assim. Ah, não, não estou feliz. Aquela batalha era para ter ganhado, velho. Os arqueiros no difícil são deuses. Ler os presságenos. Vamos ver os presságenos. Vamos gastar ouro, malimento e bronze. Castigo divino. Devastar o pilho seguinte povoado. Atira. Hum, a gente ganha graça de era. Que merda. Que merda de negócio. Ah, se foder era. Missão divina. Tenha ao menos 150 de ouro. Ah, que beleza. Graça de Afrodite. Caraca, é um presságeno para cada deus, velho. A Afrodite nos abençoa. Nos abençoa com... Defeitos do decreto e organizar jogos. Que eu nem sei qual que é. Porque eu não consegui colocar nenhum decreto ainda. Isso aqui, que dá satisfação. Dá 300% desse decreto, ou seja, rebelião nunca. Que é aquele biscoito de cachorro do lado do ouro. Bronze. Defeitos. Defeitos. Realmente declarar guerra nessa facção aqui. Pode ter sido um erro. Acho que a facção do porquinho aqui em cima era mais fácil. Defeitos. Triste, meu. Cometi um erro. Eu ia começar a louvar a Afrodite. Que ela é... esse cara aqui é filho de Afrodite que ele fala, né? Fodeu ali. Ah, deu tudo errado já aqui, mano. Deu tudo errado, tudo errado, velho. Essa campanha lá, não tem nem que confiar, mano. Tudo errado, velho. Essa facção aqui ter atacado ela foi um erro brutal, velho. O cara tem dois aliados já no começo do jogo, velho. É, velho. Eu não confio, não. No difícil, eu não confio. Os arqueiros são deuses, mano. Não dá pra jogar, velho. Tem save antes da guerra? Não. Vai ser, não. Estou sendo. Ataca a Troia agora. Estou mandando. É como se você mandasse alguma coisa aqui, meu consagrado. Doce de Influência. Pedras. Concede auxiliares. Que auxiliares. Que auxiliares? Que auxiliares. Que auxiliares. Que auxiliares. Que auxiliares. Eu confio que é valido o meu tempo para falar com a Anissa Um dos aliados fracassados Destinado por grandeza Como os deuses que vão, o que você está fazendo? Um dos aliados fracassados Nem um aliado militar Nem defensivo Então agora é 100% unida Aumentar o dano de projeto do exército Reduzir a manutenção Espera aqui Aumentar o patrão regular Eu quero pegar o senhor pela aparência Mas o tribo dele é uma merda Essa motivação de lealdade Posicionando batalha com os heróis Sem reforços É difícil isso aqui Porque não vou conseguir montar um exército cheio para ele agora Hum... 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 Exército mais fraco Isso é uma região com um templo Matar prisioneiros Espor arpilar Esse aqui é o melhor, mas ele é arqueiro também A guerra faz os heróis Pelo menos eu fiz a missão Protegue a sessão Hum... Pega E3 desse maluco aqui O que é o que vai acontecer Atenção Atenção Aeneas de Dardania Essa cidade nunca funcionará Vamos atrás dele. Ele está com 3 unidades Ele está mais perto de mim ainda Campo aberto nem tem porquê O presente do faraó eu vou trocar por... O que eu estou precisando? Pedra, ouro... Pô, ouro é sempre bom ter, mas tem bastante cidade com ouro aqui Vou pegar isso aqui, vai influência e... Satisfação 27 Expert Archer 99, 87 Pega um 10 aqui Pega um 10 aqui Pode melhorar esse aqui Se bem que cancelar esse aqui Melhor estar tipo level 2 aqui, pra eu colocar esse aqui level 2 também Se um deles sugerir paz eu aceito, daí eu vou voltar ali e pegar a carruagem Quem é você? Amazonas de Pentecileia Tem Amazonas aqui em cima também Esbarrou na emboscada, passou reto, conseguiu atacar mais ars lá atrás Se matou basicamente Por dentro do céu Por dentro do céu Por dentro do céu Ataca eles de novo Ataca eles de novo Ataca eles de novo Death or gloria Eles serão nossos eslames O progresso, se sente bem Ainda assim eu não vou alcançar aqui Ainda assim eu não vou alcançar aqui Ataca eles de novo Hummm... Desafio divino Sombras de Ardes Espírito heróico Herói se torna inabalável Aí agora estamos conversando É isso que faltou O herói assusta as unidades inimigas próximas Esse seria o Enéas de verdade Assustando todo o povo brasileiro Esse passo é o melhor pra vocês Não sei não viu Eu já perdi uma cidade Não consegui pegar nenhuma deles É bom pra ficar farmando XP Mas pegar a cidade sem nem a Cavalo de Troia É difícil Como os deuses vão Aeneas de Dardania Ataque bom Realmente esse ataque é bom Queria um contra-ataque fulminante Pra ser fulminante Só falta ser fulminante Não precisa das carruagens É muito arqueiro ali nas guarnições deles Vem em campo aberto eu só me fudo Outro exército de 17 Estou fazendo minha responsabilidade Que se fosse fulminante Deixe ninguém ao vivo Traga eles Traga eles Tensam Pensa antes se eu vou nomear Se ele merece Acho que não merece Muito afobado Entra-se Ficou fora Pensa eles Pensa eles Esse lugar é nosso O cara ainda pede o nome full meme Tem memes que dá para colocar Pelo amor O cara meteu a testa no teclado e põe o nome ai Vou colocar assim, não pode esperar Mas espera bastante Como eu não coloquei pratão Eu coloquei todos os filósofos em um cara só Mas ele morreu Acontece, abaixo colateral de guerra Encontre suas ordens A vitória Essa facçãozinha aqui Você que está mais forte Eu não estaria fácil É, eles não estão nem afim de paz no momento Vou ter que bater muito mais É, eu realmente devia ter me expandido para cá antes Eu fui burro, eu fui burro demais Com honra Ah lá sai meu ouro Mano Meu ouro mano Eu adoro ouro Mas ainda tem uma cidade que tem ouro Observe, minha maior vigarice agora Estrada Firme e mais correto Às vezes essa pessoa é austera e rigorosa Mas nunca deixa de ser imparcial Passou diversos turnos em povoada com baixa satisfação Brabíssimo Observe, minha maior vigarice Clássica estratégia aqui de todo Todo total war Não é problema Não é problema Poder ou여 Surpreendador de considera Custador de verdade Não é problema Que afinal Optoma Novamente Ah é Esta agora Quadrado de trânsito Sonho de Aphrodite! Preciso ligar o monitor agora sim, velho Agora o bagulho vai ficar louco aqui, você vai ver Cadê? Cadê o freguês? O freguês nem caiu na calma, caralho